Júnior Maroni na pisada do vaqueiro Estão falando do caminhão do vaqueiro E agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, levar no caminhão E na carroça do jumento vou levar meu paredão E na festa que eu chegar eu quero é botar pressão E as roupinhas tudo doida vão descendo até o chão Chão, 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 chão É que nós é ostentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Chão, 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 chão Aqui nós é ostentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Vou ligar o som do paredão e liberar a mulherada Liga o som do paredão e liberar a mulherada Hoje a festa tá bubando e vai até de madrugada Hoje a festa tá bubando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Railux, da Maroc e da Pajero E agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, levar no caminhão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão E na festa que eu chegar eu quero é botar pressão E as roupinhas tudo doida vão descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós é ostentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão É chão, 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 chão As roupinhas tudo doida vão descendo até o chão Chão, chão, chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Música Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Eu vou te chamar novinha pra escutar o pancadão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que tu tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a poisada Tocando só sucesso tem que respeitar a pegada Tchutchuca me fazer a flor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Tchutchuca me fazer a flor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Júnior Maroni Na pisada do vaqueiro Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Eu vou te levar novinha pra escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que tu tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a poisada Tocando só sucesso tem que respeitar a pegada Tchutchuca me fazer a flor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Tchutchuca me fazer a flor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Tchutchuca me fazer a flor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Tchutchuca me fazer a flor E entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Júnior Maroni, na pesada do vaqueiro Vai, 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 vai Um litro de uísque eu vou levando é de caixa Descendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteiro Maredo na pistonga e a farra de vaqueiro Um litro de uísque eu vou levando é de caixa Descendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteiro Maredo na pistonga e a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no camaro que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O solconeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota pra quebrar vaqueiro Um litro de uísque eu vou levando é de caixa Descendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteiro Um paredão na pistonga e a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu vou levando é de caixa Descendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteiro Um paredão na pistonga e a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O solconeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O solconeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Ai Vai, vai Vai, vai, vai Uh Música Música Se começou a vaquejar de uma disputa acirrada É gado, cavaleiro, vaqueiro, vaqueiro, cavaleado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba, vou e conquistar meu coração E começou a vaquejar de uma disputa acirrada É gado, cavaleiro, vaqueiro, cavaleado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba, vou e conquistar meu coração E eu solto a G do gado, eu solto a G do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato E eu solto a G do gado, eu solto a G do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado Eu solto a G do gado, eu solto a G do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato E eu solto a G do gado, eu solto a G do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato Júnior Maroni, na pisada do vaqueiro E começou a vaquejar de uma disputa, acirra, negado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavalgado Também a mulherada entra na competição, pra ver quem derruba foi conquistar meu coração E começou a vaquejar de uma disputa, acirra, negado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavalgado Também a mulherada entra na competição, pra ver quem derruba foi conquistar meu coração Eu tô solto a gê do gado, tô solto a gê do gado, levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato E eu tô solto a gê do gado, tô solto a gê do gado, levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado, hoje eu sou a vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado, hoje eu sou a vaqueiro desmantelado Eu tô solto a gê do gado, tô solto a gê do gado, levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato Eu tô solto a gê do gado, eu tô solto a gê do gado, levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato Eu tô solto a gê do gado, eu tô solto a gê do gado, levando as vaqueirinhas pra fazer amor do mato Eu tô solto a gê do gado, aqui seu ventra e vir, é atualizar Vai na tabina limpaceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, sancaniza, todo mundo pega, bora combinar Você vai naquela ali, que eu vou naquela de lá Tá vindo ali, parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, sancaniza, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, que eu vou naquela de lá Eu pego ela e tu, pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é dela A parada é dela Olha, tá vindo ali, parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, sancaniza, todo mundo pega, bora combinar Você vai naquela ali, que eu vou naquela de lá Tá vindo ali, parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, sancaniza, todo mundo pega, bora combinar Você vai naquela ali, que eu vou naquela de lá Eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é dela Júnior Maroni, na pesada do vaqueiro. Júnior Maroni, na pesada do vaqueiro. Júnior Maroni, na pesada do vaqueiro. Falo que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu. Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu. Comendo que sou uma estrela no meio do fogo. O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo. Eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Eu sou um maqueiro que raza dinheiro e que abre a balada. Que vira a noite de meia de virada. E não sente medo de se arriscar. Eu sou daquele tipo que carrega loira e que pega morena. Que pena que eu gasto, dinheiro sem pena. Onde tem vaqueiro que não quer gastar. Já estou me chamando de vaqueiro doido. Da rede rasgada. Sou prego batido. Sou ponta virada. Doido por cachaça, porró e mulher. Eu tenho a certeza que quando eu morrer não vou levar nada. Mas deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser. Eu sou um maqueiro que raza dinheiro e que cai na balada. E vira a noite de meia de virada. E não sente medo de se arriscar. Eu sou daquele tipo que carrega loira e que pega morena. Que pena que eu gasto, dinheiro sem pena. Onde tem vaqueiro que não quer gastar. Já estou me chamando de vaqueiro doido. Da rede rasgada. Sou prego batido. Sou ponta virada. Doido por cachaça, porró e mulher. Eu tenho a certeza que quando eu morrer não vou levar nada. Mas deixo um cavalo e uma namorada. Pra chorar por mim quando ela quiser. Eu tenho a certeza que quando eu morrer não vou levar nada. Eu tenho a certeza que quando eu morrer não vou levar nada. Eu nunca pensei que esse amor me fizesse essa traição. Foi cruel e machucou meu pobre coração. Dizem que o vaqueiro não chora, mas não tive outra saída. Até meu cavalo chorou com a sua partida. O meu cavalo chorou quando viu sua partida. Vendo que a minha vida não faz sentido sem ela. E até mesmo na pista eu só penso em nós dois. Passo até perder o voo. Mais vezes pensando nela. Mais vezes pensando nela. Me dizem que a minha vida não faz sentido sem ela. Pobre coração Dizem que o vaqueiro não chora Mas não tive outra saída Até meu cavalo chorou com a sua partida O meu cavalo chorou Quando viu sua partida Vendo que a minha vida Não faz sentido sem ela E até mesmo na pista Eu só penso em nós mães Passo até perder o boi Mas perco pensando nela O meu cavalo chorou Quando viu sua partida Vendo que a minha vida Não faz sentido sem ela E até mesmo na pista Eu só penso em nós mães Passo até perder o boi Mas perco pensando nela Música 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 Júnior Maroni Na pisada do vaqueiro Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Prepara os médios e volta pra adorar Porque na sexta festa é o pivá Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão E as novinhas vão descendo até o chão E as novinhas vão descendo até o chão Prepara os médios e volta pra adorar Já convidei Já convidei a Aninha e a Rafaela E vamos todo mundo Vamos curtir a festa A vibe é boa e não tem hora pra parar Eu sou mais divulgado Caso os homens embaçarem Na descidinha Na descidinha ela vai quicar E quica, 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 quica Sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica Sem parar Na descidinha ela vai quicar E quica, 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 quica Sem parar Na descidinha ela vai quicar E quica, 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 quica Sem parar Hoje vai ter cura de faredão E as novinhas vão descendo até o chão Prepara os médios e volta pra adorar Porque na sexta festa é o pivá Hoje vai ter cura de faredão E as novinhas vão descendo até o chão Prepara os médios e volta pra adorar Porque na sexta festa é o pivá Já convitei a minha e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa A vibe é boa e não tem hora pra parar Eu sou um advogado, caso os homens embaçarem Já convitei a minha e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa A vibe é boa e não tem hora pra parar Eu sou um advogado, caso os homens embaçarem Na decidinha ela vai quicar A decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica Júnior Maroni, na pisada do vaqueiro Tentaram acabar com a vaquejada, tentaram me deixar sem profissão Quiseram acabar com os costumes, selar chicotis, fora bota chapéu e gimão Quiseram acabar com os costumes, selar chicotis, fora bota chapéu e gimão Tentaram acabar com o esporte, deixar mais triste o desertão Porque tirar a cultura do Nordeste, vaqueiro, cabra, na peste, não vivem sem alazão Porque tirar a cultura do Nordeste, vaqueiro, cabra, na peste, não vivem sem alazão Mas não acaba não, não acaba não Vaquejada é o esporte, é a cultura do sertão Não acaba não, não acaba não Corrou cachaça e mulher e as corridas de morão Não acaba não, não acaba não Vaquejada é o esporte, é a cultura do sertão Não acaba não, não acaba não Corrou cachaça e mulher e as corridas de morão Tentaram acabar com a vaqueada, tentaram me deixar sem provisão Quiseram acabar com os costumes, sela chicotis, bora bota chapéu e jimão Quiseram acabar com os costumes, sela chicotis, bora bota chapéu e jimão Tentaram acabar com o esporte, deixar mais triste o meu sertão Porque tirar a cultura do Nordeste, vaqueiro, cabra da peste, não vivi sem alazão Porque tirar a cultura do Nordeste, vaqueiro, cabra da peste, não vivi sem alazão Mas não acaba não, não acaba não Vaquejada é o esporte, é a cultura do sertão Não acaba não, não acaba não Corroca, chá, saímos em as corridas de morão Mas não acaba não, não acaba não Vaquejada é o esporte, é a cultura do sertão Não acaba não, não acaba não Corroca, chá, saímos em as corridas de morão Júnior Maroni, na pisada do vaqueiro Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Na sua casa eu não ando mais A culpa não é sua, mas é dos seus pais Lhe proibiram de falar com esse vaqueiro Que não tem dinheiro, mas se ama demais Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eles me julgam por ser filho do roçado Que a minha vida ligada não lhe dá sustento Mas esse homem da pensão sofrida Ama sua filha e quer tanto bem Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou mostrar que esse vaqueiro Que está aqui presente, tem opinião Vou montar ela na garupa do cavalo Pra festa de gado e adeus, solidão Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou mostrar que esse vaqueiro diferente Que está aqui presente, tem opinião Vou montar ela na garupa do cavalo Pra festa de gado e adeus, solidão Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Já tenho certeza que vou ver o meu amor Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Eu vou pra maquijada, eu vou, eu vou Eu vou pra maquijada, eu vou Eu vou testar sua coordenação O clima vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação O clima vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do pedinho E olha o movimento do obrinho E olha o movimento da cintura Oh, 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 oh E treme o bobo E treme o bobo E treme o bobo Olha que treme o bobo E treme o bobo E treme o bobo E treme o bobo Pra ficar bem diferente E treme o bobo Eu vou testar sua coordenação O clima vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh E olha o movimento do peitinho Oh, 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 oh E olha o movimento do ombro Oh, 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 oh E olha o movimento da cintura Oh, 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 oh E treme o bumbum E treme o bumbum Olha aqui E treme o bumbum E treme o bumbum E treme o bumbum E treme o bombom, e treme o bombom Olha que treme o bombom E treme o bombom, e treme o bombom Olha que treme o bombom Treme o bombom, dona L.M. Estúdio, aqui seu pendrive é atualizado Diperiou, fazenda na praima cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá no sertão pra fazer diferente Galante, adou e matou de pele Diperiou, fazenda na praima cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá no sertão pra fazer diferente Galante, adou e matou de pele Gente, na fazenda de cavalo e na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matou de pele Matou de pele Gente, bonito e gostoso e na cama eu boto bem Matou de pele Gente, matou de pele Gente, cheiroso e gostoso e na cama eu boto bem Júnior Maroni, na pesada do vaqueiro Diperiou, fazenda na praima cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá no sertão pra fazer diferente Galante, adou e matou de pele Diperiou, fazenda na praima cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá no sertão pra fazer diferente Galante, adou e matou de pele Gente, na fazenda de cavalo e na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matou de pele Gente, matou de pele Gente, cheiroso e gostoso e na cama eu boto bem Matou de pele Gente, matou de pele Gente, galante Criador e na cama eu boto bem Matou de pele Gente, matou de pele Gente, cheiroso e gostoso e na cama eu boto bem Matou de pele Gente, matou de pele Gente, bonito e gostoso e na cama eu boto bem Gente, matou de pele Gente, matou de pele Gente, matou de pele